Em toda casa tem um quadro de São Jorge. Em toda casa, onde o santo é protetor. Num barracão, num bangalô de gente nobre, há sempre um quadro desse santo salvador. Quem é devoto é só fazer uma oração, que o guerreiro sempre atende. Dando a sua proteção. Quem é devoto é só fazer uma oração, que o guerreiro sempre atende. Dando a sua proteção. Por isso mesmo, não devemos esquecer a grande data. Dia 23 de abril. Vamos cantar com alegria e prazer. Porque São Jorge é o padroeiro do Brasil. Padroeira do Brasil, composição de Ari Monteiro, Ari Bastos Monteiro, Irani de Oliveira. Irani Carlos de Oliveira. Música Imortalizada, na voz da baiana Maria Betânia. Em toda casa tem um quadro de São Jorge. Em toda casa, onde o santo é protetor. Num barracão, num bangalô de gente nobre, há sempre um quadro desse santo salvador. Quem é devoto é só fazer uma oração, que o guerreiro sempre atende. Dando a sua proteção. Quem é devoto é só fazer uma oração, que o guerreiro que o guerreiro sempre atende. Dando a sua proteção. Por isso mesmo, não devemos esquecer a grande data, dia 23 de abril. Vamos cantar, com alegria e prazer. Porque São Jorge é o padroeiro do Brasil. Se também é devoto, curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos curtos, novos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, às 19h. Espiritualidade, música, literatura, política, humor, amor, sexualidade, teatro, cinema. Tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força.